E as duplas nacionais de vôlei de praia que tentam o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio embarcaram hoje para Marrocos. As irmãs Janice e Ludmila Varela e Zina Gomes e Marli Lima fizeram do Ariel da Gamboa o seu campo de treino. Embarcaram confiantes num bom desempenho e participam nestes africanos de vôlei de praia com a esperança de estar em Tóquio na missão olímpica. Cabo Verdeana também, a prova arrancará este fim de semana.